Hei hei amigos, aqui quem fala é o Gudenote trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje meus amigos mais um episódio de Pop Play Time galera, continuando a nossa aventura de onde paramos. Estamos aqui no Water, o tratamento de água. Bom, vamos lá então galera, eu preciso continuar essa aventura e ver no que vai dar isso tudo né. Tá, preciso voltar pra lá e provavelmente entender aquele puzzle porque eu tenho certeza que eu fiz errado. Sabe aquele sentimento? Então, mas agora eu vou fazer certo. Eu só preciso entender o que tem que fazer. Deixa eu ver, aqui tá errado, vai ter que reconfigurar. Aqui também. Deixa eu puxar isso aqui. Cara, eu sabia, eu pensava que isso daqui acelerava os bichos, não. Isso daqui sobe o elevador. Falei pra vocês? Vocês acreditarem? Ah, aí vem pra cá. Ah, tem que entrar aqui né, então eu tinha pegado. Opa. Aí ó, eu tinha pegado o boneco. Nossa, barulho igualzinho do Five Nights. Quando eu encontrava aqueles presentes. Deu até uma nostalgia agora. Você é uma super star. Tá, agora eu preciso entregar o boneco ali né. Eu já tinha pegado o boneco, só que de forma... Não sei, não sei que forma eu peguei, porque eu simplesmente não sei o que eu fiz né. Tá, aqui é o seguinte galera. Não, esse daqui só mexe a pouca, eu não devia ter mexido nisso. Tá, deixa eu mexer nesse. Será que eu vou acertar? Não, peraí. Ah, tá, agora é só mexer a pouca. Maravilha. Um mexe os dois e o outro mexe só a pouca vermelha. Tá, tô com o sentimento que o negócio vai ficar... Insano galera. Bom Zubane. Sabe aquele sentimento que tá muito quieto? Então, o negócio vai ficar... Complicado. Pra que lado eu vou? Será que é pra cá? O que que tem do outro lado ali? Vamos ver. Ah, tem mais caminho. Primeiro vamos ver esse daqui que já tá aqui. É, tá trancado aqui. Tem essa área aqui também que tá... Toda quebrada. Será que tem algum easter egg aqui? Deve ter alguma coisa escondida ali, né? Aquela tubulação, eu não sei se chega aqui. Aqui tá fechado. Eu preciso energizar esse lugar. E eu não tenho essa fita ainda. Deixa eu ver. Tá, então eu vou ter que passar por lá e abrir essa porta aí, galera. Puzzle, puzzle, puzzle. Não parece ser tão difícil assim. Vamos lá, é esse daqui? Não. Aqui tá bloqueado. Então é aqui, ó. Aqui começa o puzzle. Vou ter que fazer um le parkour. Vamos. Nossa, mano. Cai no fogo. Eu não entendo o porquê que ele não solta, sabe? Do jeito que eu quero. Não compreendo isso. É muito difícil pular. Eu tento soltar o braço e ele fica lá, segurando lá, me levantando. Get up. Isso me lembra muito a Dirtail, esse get up. Aê, agora foi, ó. Uhum. Uhum. Tá. Abriu aqui. Só que ele parece estar bloqueado, né? Ah. Ah. É, não deveria ter tirado a energia. Eu pensei que precisaria energizar alguma coisa aqui. Abaixou. Peguei. Bora. Energizou. Rápido, rápido, rápido. Pega aqui. Tan. Tan. Deu certo? Era pra ter dado certo? Agora vai. Agora vai. Tem hora que eu não compreendo, entendeu? Ok. Energizou aqui essa sala, né? Abriu alguma porta que eu não vi. Deu de abrir essa porta, mas vamos lá, vamos voltar. Deve ser alguma porta aqui pra trás. Oh! Nossa, olha esse lugar escuro, mano. Que susto. Oh! Meu Deus do céu, ferrou tudo. Para. Fique para trás. 2, 3, 4, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 7, 8, 9, 10, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 13, 14. Pra onde? Onde é o biscoldo? Onde é o biscoldo? Ali é um buraco, buraco, buraco Aí Ai, caramba Lagadão, lagadão, lagadão Nossa, eu odeio correr dos outros, cara Olha a escuridão Ela vai aparecer aqui na frente E eu não sei mais como voltar, então Onde é que eu tô? Vem cá, puxa aqui Ela realmente tá me procurando? Ah Não consegui pegar O que eu preciso fazer? Tá sem energia Meu Deus Olha esse lugar, mano Não tem um lugar pra se esconder Bora subir Ah Peraí Peraí, as cores Tem números Peraí Deixa eu só conferir Um Dois Azul Três Verde Um é o vermelho Então um vermelho Dois azul Três verde E o último é o que sobrar Um vermelho É Dois azul Três verde E o amarelo Mano, olha isso, cara Tá muito quieto isso aqui Ah, não Ah, não Ah, não Ah, não Ah, não Ah, não 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 tem como correr Não Pra cima Pra cima Uhul Me pegou Ela Ela me viu. Mano, tá. Ok, ok. Já sei que eu vou fugir dela. Ai, dá até o arrepio do corpo. Sai fora. Bicho bizarro. Não. Assustador. Então eu vou ter que correr e subir aqui igual o Tarzan. Vamos lá. Porque não tem como escapar da porta. Ela está cheia de teia. Tcharam. Segura. Meu Deus, olha que bizarro. Olha esses barulhos, cara. Sai fora. Estou seguro? Acho que agora eu posso ir. Ufa. Eu sabia que ia começar essa coisa de fuga, sabe? Que ela ia perder a paciência. Que não ia querer mais, sabe? Tá, o que eu preciso fazer? Tá pegando fogo, bicho. O que que tá queimando aqui? Posso puxar isso aqui? Ah, tá sem as regredagens, ó. Tá. Vai pôr a estilo de surface. Ah, main gear foi removido. Damage bed repair. Replace. Please replace. Assap. 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 Vamos ver. Um é aqui. Ou é lá em cima? Aham. Ah. Coube certinho, hein? Gostei, gostei. E lá embaixo? O que que pegou fogo ali? Que isso? Tá, bota fogo aqui. Eu acho que eu vou precisar colocar alguma coisa ali pra... Pra... Ah, não. É isso mesmo. O fogo sobe aqui. Ah lá. Fez o barulhinho. É... Eu acho que ficou lá embaixo, né? Eu coloquei ali. Vamos ver. Ah, olha só. Muito bonito, hein? Muito bonito. Deixa eu colocar aqui. E? Ok, né? Pelo jeito desse jogo aqui, as coisas funcionam só da segunda vez. Oh! Vamos esconder dessa porta aqui. Sai fora. Puxa. Puxa. Quero ver puxar. Puxa. Puxa. Não consegue, né? Hehehe. Não consegue. Imaginei. Imaginei. Sai fora, bicho. Bicho bizarro. Vai aparecer de novo não, né? Você vai ficar reaparecendo aqui. De novo! Ai! Quase me pegou. Olha pra cá. Sai fora com essa mão. Cadê? Que agonia, mano. Fugir desse bicho. Nossa senhora. É pior do que fugir do Huggie Huggie do primeiro capítulo. Nossa, galera. Esse monte de barulho de passos. Credo. Sai fora. Get up. Get up. Vamos, 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 vamos. Aqui. Pra cá. Vamos lá, vamos lá. Olha que barulho. O atormentador. Vai fora, cara. Errei de novo, mano. Agora vai, agora vai, agora vai. Confia, confia. Vamos lá. Bora. Bora. Falei que ia, falei que ia. Foi pro lado errado. Agora foi, galera. Agora foi. Puxa. Aê, caramba. Conseguimos, mano. Ô, sério. Foi difícil aquela parte ali de pular de um lado pro outro aí. Foi até isso, mano. Bota a mãozinha aí e vambora. Ah, não, mano. Tá vindo. Tá vindo. Abriu logo esse negócio. Ai. Puxa. Ih, ficou presa. Ih. Ih. Fica aí. Fica aí. O que é que você está fazendo? Você vai me fazer parte de você. Você não pode fazer isso para mim. O que é que você está fazendo? Você vai me fazer parte de você. Ah, não. O que é que você está fazendo? Eu acho que eu estou fazendo. Eu vou fazer parte de você. Sobremesa da boda era só a ceregia do bolo. E agora? Só vou embora? Silêncio. Mistério. De quem era aquela mão? Isso vamos descobrir nos próximos capítulos. E eu ainda não peguei a fita vermelha lá pra ver o que tinha que fazer, né? Loucura. Ah, eu voltei aqui, ó. Aqui em cima. Sabia que tinha uma passagem, eu tinha visto ela antes. 3, 1, 2, 4. Obrigado. 3, 1, 2, 4. Então eu preciso disso, dessa cor. 3, 1, 2, 4. 3, 1, 2, 4. 3, 1, 2, 4. 3, 1, 2, 4. 3, 1, 2, 4. Eu não confio nessa bonequinha, não. Pensei que estivei trancado aqui. Que susto, boneca. Eu não confio dela, não. Na papula. Alô? Nossa. Security Alert. Mas isso é muito, sabe? Security Alert, sabe? Vamos lá. You are a Superstar. Vamos lá. Eu preciso dessa combinação. Aí eu preciso dessas cores. Vermelho. Vermelho, amarelo, vermelho e azul, né? Aí é 1, 2, 3, 4. Espera aí. Não. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Espera aí. Tem alguma coisa errada? Vermelho, amarelo, vermelho e azul. 1, 2, 3, 4. Desculpa, galera. Eu estava fazendo confusão. É 3. Primeiro é o 3. Depois é o 1. Aí depois é o 2 e o 4. Eu estava indo por ordem errada. Eu estava fazendo tudo errado. Vamos puxar aqui. Piuí. Vamos nessa. Bora lá. O 3 está partido. O 3 está se despedindo dessa fábrica maldita. Tchau. Você foi a mais legal. Só espero que dure essa brincadeira por muito tempo. Vamos nessa. O 3 está partido. O 3 está partido. O 3 está partido. Tom e seus amigos. Ah lá. Vamos embora. Eu estou partido. Eu estou partido. Eu estou partido. O 3 está partido. Eu estava muito medo. Ela me colocou em volta. Mas você me salvou. Você é perfeito. Você é perfeito. Perfeito para perder. Eu me desculpa. Eu não posso deixar você. Eu nunca conheci alguém como você. Quero puxar isso aqui. Eu sabia que ela ia me trair. Eu sabia. Está acelerando. Está acelerando. Eu pensava que isso daqui aceleraria. Olha. Puxa. Puxa. Não consigo. Eu preciso das duas mãos. Stop the tray. Para esse tray agora. Vai explodir. Apareceu alguma coisa ali. Eu não reparei. Eu fiquei. Focado naquele play care. Eu não sei se apareceu. Algum boneco ali. Olhando para mim. Eu não sei. Mas que capítulo galera. Sério. O capítulo 2. O primeiro foi sensacional. O segundo. Maravilhoso. Eu já quero o terceiro. Quarto. Quinto. Sexto. Cara. Absurdo. Sério. Está cada vez mais caprichado o jogo. Olha só a equipe. Que incrível. Dá para ver aí. Que o negócio. Está para ficar maravilhoso. Ainda. Nos próximos capítulos. Foi bem legal. Esse final aí. Dessa fuga aí. Me deixou até arrepiado. Bizarra. Essa momen. Long legs. Ela assim. Olhar para ela. Não dá tanto medo. Como olhar para o Hugwug. Mas. Qualquer cena. Que você precisa fugir. Com todo aquele barulho. No seu ouvido. É. Tem isso. Mas. Muito legal. Muito legal mesmo. Eu gostei bastante. Do segundo capítulo. Está de parabéns. E já estou ansioso. Pelo. Pelo próximo. Espero que não demore muito tempo. Que jogo. Que jogo. Muito bom mesmo. Será que vai ter alguma cena. Pós crédito. Não tem galera. Então. Vou contar com o like de vocês. Inscreva-se. E ative o sininho. Obrigado por ter assistido. Mais um episódio de. Pop Playtime. Conto com vocês. E aí. Tamo junto. Até a próxima. Falou.